Fala galera, muito bom dia postador pra vocês, começando aqui mais um dia postador no dia 27 de outubro às 11h20 da manhã aqui em Portugal e cedinho aí no Brasil por volta das 7h e pouco, não é isso? Tem muita gente comemorando esse novo horário do bom dia postador, né? E na realidade, eu tô gravando até tarde aqui, né? Tô gravando quase aqui na hora do nosso almoço porque ainda tô adaptando a minha rotina, como eu falei pra vocês por exemplo, hoje eu fui com a minha queridíssima dona onça levar o Pedrinho na escola então, estamos arrumando os horários, voltei, fez aquilo que tinha de mais urgente logo, logo, assim que eu já estiver na minha sala, no meu escritório aqui eu já vou conseguir gravar aí o bom dia postador por volta das 8h, 8h30 aqui de Portugal ou seja, quando for 4h da manhã, 5h da manhã no Brasil você já vai acordar com as notícias, com tudo aquilo que eu posso te ajudar com a minha visão do futebol, beleza? então aí é uma questão da gente arrumar os horários a iluminação não tá legal ainda, as minhas olheiras que já são super gigantes de Conde e Drácula estão ainda maiores, mas logo, logo vai se acertar beleza? Paciência aí que vai dar certo, tá? cafezão na mão, é o que importa, não faltou desde o primeiro dia tá do meu lado e é isso, então vamos lá a gente teve alguns jogos ontem uma outra coisa que eu tô meio perdido ainda é quando eu vou aqui mostrar o software score até deixei passar dois jogos de ontem, né? que eu não tinha visto ontem nos de anteontem, na realidade porque como ele tá com um fuso horário diferente depois eu vou até configurar aqui ele tá pegando alguns jogos de outros dias eu vou deixar isso aqui certinho depois, tá? prometo pra vocês aí então vamos lá, o que a gente teve aí no dia 26 que rolou bom, a gente teve jogos da Eiffel Cup, tá? da Inglaterra, a gente teve o Arsenal batendo leads por 2x0 olha, o Arsenal melhorou muito nessa temporada, hein galera? melhorou bastante mesmo o Arsenal que é uma equipe que começou muito questionada com o Mikio Arteta parece que o time vem encontrando melhor maneira de jogar ainda não é um melhor Arsenal que nós vamos ver mas melhorou bastante o Chelsea no 1x1 com o Southampton, né? é claro que o Chelsea não atuou com tudo que tinha de melhor muito pelo contrário um time praticamente reserva, né? o Barkley na frente o Havertz de falso 9 mas ficou nesse 1x1 aí o Chelsea avançou, né? o Chelsea tinha ganho primeiro jogo por 1x0 se eu não me engano foi isso não, não, na verdade o Chelsea passou nos pênaltis, né? é isso mesmo e aqui Queen's Park Rangers e Sunderland meu querido Sunderland da massa é... passou, avançou aqui na Eiffel Cup no Campeonato Brasileiro eu não tinha comentado isso com vocês não é isso? que faltou falar do Damage o nosso queridíssimo Grêmio está dando adeus a Série A do ano que vem na minha opinião eu não sei se na opinião de vocês também mas o Grêmio com essa derrota para o Atlético Goianiense olha a situação que ficou o Grêmio na tabela aqui, galera o Grêmio tem 26 pontos ok? e como eu falei tem uma tabela pela frente que não é das mais simples também, tá? vamos pegar aqui é... o Grêmio dia 31 de outubro só em casa o Grêmio tem um clássico contra o Internacional nem preciso dizer da dificuldade disso aí o Grêmio tem um Fluminense que não faz não está lá em cima ainda na tabela mas tem feito jogos complicados sim e aí depois tem um América Mineiro ah, mas o América Mineiro é nada o América Mineiro está em décimo lugar com uma shape muito boa e aí depois Bragantino ou seja cara não vai ter jogo fácil aqui vai ser bem difícil do Grêmio e é eu ainda digo para vocês estou dizendo isso desde o nosso campeonato que Grêmio Grêmio não mas o Santos tinha tudo para cair esse ano então eu acho que Grêmio e Santos vão brigar para não cair o Sport está aqui no meio depois de ter feito uma graça lá em cima mas voltou embora goste muito do Sport dos torcedores o Sport não tem time para ficar na Série A não, irmão vai brigar mesmo aqui eu vou chutar os meus 4 rebaixados aqui posso chutar? os meus 4 rebaixados são exatamente os que estão aqui na minha opinião Santos, Sport, Grêmio e Chapecoense talvez inverta Grêmio com Sport aqui Sport com Santos mas eu acho que caem esses 4 e aí o Palmeiras ganhou do Sport Recife por 2x1 o gol ali no final o gol do Felipe Melo aos 81 minutos eu não tinha comentado nesses jogos por isso que eu estou falando agora beleza? e aí vamos para os jogos de hoje vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje ah não, mas antes disso a gente teve na Série B um Goiás e Botafogo no 1x1 isso aconteceu ontem mas ele está aparecendo aqui como hoje o Goiás aí conseguiu fazer o primeiro gol muito rápido sofreu também muito rápido o empate e o jogo foi 1x1 o jogo teve a baixa do meu querido Xai né, velho é, desculpa pai, eu vi o Xai pois é e foi isso que aconteceu então no outro jogo o CRB também ficou no 1x1 com o Coletiba rodada bem ambas marcas na Série B beleza? passando agora então para os jogos de hoje, galera o que a gente vai ter hoje aqui? bom peraí, peraí, peraí peraí, peraí a gente tem na Série A do Campeonato Brasileiro a gente vai ter aqui a gente vai ter esse a gente vai ter esse Bahia e Ceará esse jogo acontece hoje por que esse jogo não está aparecendo aqui para mim? peraí uma coisa estou na rodada errada aqui estou na rodada do dia 30 desculpa esse aqui é um jogo atrasado tá deixa eu ver uma coisa se ele vai aparecer aqui para mim nessa lista aqui estou mega perdido ainda no sofá esfora eu preciso arrumar direito isso aqui bom, vou fazer o seguinte vou pesar pelos times aqui vou conseguir falar melhor do jogo então o Bahia finaliza sua preparação para enfrentar o Ceará a gente vai ter esse clássico o Bahia pega o Ceará na Fonte Nova o time do Bahia deve ser isso aqui Danilo Fernandes Nino Conte Luiz Otávio Matheus Bahia vai ter aqui Daniel Juninho Capixaba Raí Rodelhaga e Gilberto e o Ceará mano o meu querido Ceará vai precisar muito dos pontos aqui aliás é um jogo de bastante must win dos dois lados está aqui com 31 pontos e o Ceará que deu uma despertada na tabela com 32 é um clássico o mercado deu esse menos 0,25 para o Bahia e mais 0,25 para o Ceará o que acontece aqui para ser mais direto é o seguinte é o jogo onde as equipes são muito iguais muito parelhas e o mercado coloca o mando de campo como o fator decisivo então o mando de campo está dando menos 0,25 para o Bahia é um jogo para a DNB é um jogo de linhas muito justas é um clássico não dá para ter confiança na minha opinião em nenhuma dessas duas equipes é um jogo para levar para a live e ver o que acontece o outro jogo que vai ser às 7 horas do Brasil Santos e Fluminense então a gente vai ter um Santos com 29 pontos desesperado para sair dessa zona aqui esse Santos que se não ganhar do Fluminense vai ter dificuldade do restante do campeonato e o Fluminense que vem melhorando com duas vitórias nos últimos dois jogos tem 39 pontos o Fluminense se ganhar ele pode passar o Corinthians e o Internacional então um jogo muito importante também para o Fluminense que está com esse jogo a menos aí vai por em dia eu vou ser muito sincero para vocês esse mais 0,25 do Fluminense me interessa ah mas Danilo é fora de casa o Santos está desesperado claro que está mas o mais 0,25 do Fluminense nesse momento paga apenas 1,70 aqui eu estou olhando dentro da Panther Place para a ISN então não tem valor ainda mas eu acho que esse mais 0,25 aos pouquinhos se ele crescer vai ter um pouco de valor no flow o Santos tem muita dificuldade para jogar o Santos é um time com muita carência técnica tática tem um treinador ali que embora já tenha conseguido títulos ali com o Corinthians enfim ainda não é não é o que eu esperava eu acho que até a opinião do Casagrande que se equivocou a escolher o Carilli eu também acho vai ter o Edu Dracena chegando tem saída tem dirigente do Santos saindo dirigente do Santos entrando então o Santos está uma barriga isso é verdade e dentro do campo o Santos está muito desorganizado também o próprio Santos é sacado do time contra o Fluminense o melhor jogador do Santos na minha opinião então está tudo muito complicado para o Santos eu vejo um pouco de valor nesse mais 0,25 para o flow beleza? Copa do Brasil a gente vai ter jogos muito importantes o Atlético Paranense ficou nesse 2x2 com o Flamengo então agora a gente já vai ter um Flamengo muito mais focado nessa partida sabe que vai jogar em casa e vai precisar contar com o seu torcedor para poder aqui toma a decisão e exige o Flamengo focado e evita a entrevista então o Flamengo vai bem focado para esse jogo para evitar algum problema de uma eliminação a Copa do Brasil paga muito bem então se você não está ligado a Copa do Brasil tem um prêmio gigante gigante e interessa muito os clubes brasileiros o Flamengo deve vir com um time muito forte Diego Alves Isla Rodrigo Caio Léo Pereira Felipe Luiz Willian Arão Andréas Pereira Everton Ribeiro Vitinho Bruno Henrique Gabigol fortíssimo né o Flamengo nesse momento está com menos 1,25 ok essa é a linha para o Flamengo eu acho que a linha também está justa o que eu tenho interesse em fazer nesse jogo é esperar para pegar um Flamengo menos 1 então o Flamengo menos 1 pagando por volta nesse momento de 1,72 durante o live deve ter um Flamengo 1,80 e essa vai ser a minha aposta acho que o Flamengo vai ganhar o jogo vai ganhar bem inclusive mas eu vou levar para o live para escolher o melhor momento beleza no outro jogo a gente tem o Fortaleza enfrentando o Atlético Mineiro aqui já está decidido o Galo meteu 4x0 no Fortaleza eu acho que não tem mais histórias são favas contadas literalmente mas 0,25 para o Fortaleza é a linha do jogo aqui não aqui eu não acho que tem que fazer nenhuma entrada é para assistir o jogo e ver como o mercado se comporta o que me chama atenção é o over a gente tem o over 2,25 aqui pagando 1,87 de saída a gente pode ter espaço para trabalhar nessa linha de over 2 aqui talvez a gente pode ter uma boa clareza para esse evento então tem calma aí para decidir o melhor para Atlético Mineiro e Fortaleza tá bom e a gente tem também ainda além disso dois jogos aqui que não tem handicaps ainda que é a Copa do Nordeste o Souza enfrenta o ABC e na Copa Verde o País Sandu enfrenta o Castanhal não tem odds neste momento aqui nas casas asiáticas então eu não vou colocar o meu prognóstico tá e para fechar esse bom dia apostador que já vai com 12 minutos um papo aqui rapidinho né eu tava navegando no Instagram e eu vi um post do Full Trader inclusive falando sobre aporte em banca né o que as pessoas achavam e pra minha surpresa eu vi muita gente falando poxa mas se a fase é boa posso mesmo aportar na minha banca posso colocar novos valores e eu queria aproveitar um insight ali do Full Trader e colocar a minha opinião sim é muito importante eu bato muito nessa tecla você deve fazer aportes na sua banca por quê? o momento de trabalhar como se fosse um juros composto você fazer sua banca crescer é também na boa não só quando você tá com a sua banca diminuindo e aí você vai lá e injeta uma nova grana pra recalcular as suas unidades não quando você também está em plus suas unidades estão boas é também um bom momento de colocar dinheiro tá legal um bom momento de você aumentar a tua banca ter mais clareza né isso é muito bom sim tá legal é muito importante então meu palpite aqui minha opinião na verdade se você tem aí a visão de longo prazo do apostador é importante sim faça novos aportes sobrou dinheiro do mês entrou um investimento que você não esperava ter uma grana a mais no teu salário um bônus um décimo terceiro claro qual é o problema de você entrar também nas apostas com uma graninha a mais faz sentido sim beleza então tá aí a minha opinião pra você beleza galera é isso então deixo aqui a minha sugestão pra vocês um bom dia apostador com quase 15 minutos bem raiz igual vocês pediram logo logo voltarei com promoções aqui na área novos bônus postos dos nossos bookmakers que são os nossos parceiros grande abraço pra você um muito bom dia tamo junto fui a minha sugestão e aí a minha sugestão e a minha sugestão